Oi, bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos falar como fazer o cachorro parar de latir. Deixando claro que quando falo fazer o cachorro parar de latir, estou me referindo ao latido em excesso. Primeiro tente descobrir o que está causando os latidos em excesso. Saiba que é importante que seu cão esteja socializado, pois latidos em excesso também podem estar relacionados à falta de socialização. Se já está gostando do assunto do vídeo, deixe seu like. Qualquer dúvida, deixe seu comentário abaixo desse vídeo. Como fazer o cachorro parar de latir. Por exemplo, se você percebeu que sempre que a campanha toca, ele começa a latir excessivamente. Então você vai simular a situação e ficar perto do cão, para que quando ele comece a latir, você corrija. Corrigir usando sua energia através da guia de treino. Deixe a guia relaxada. E no momento que o cão começar a latir, você dá uma puxada na guia rapidamente e solta. Não para machucar, só o suficiente para ele sentir um leve desconforto fazendo com que ele entenda que você não quer aquele comportamento. Caso necessário, seja mais firme na puxada da guia. Repita esse processo quantas vezes forem necessárias até ele aprender. Se ele late com qualquer barulho, faça o mesmo exercício. Simule uma situação que faça barulho e corrija da forma que mencionei anteriormente. É muito importante que você adeste seu cão corretamente, pois um cão adestrado é um cão calmo e submisso. Lembre-se de sempre suprir as necessidades do seu cão. Não só água e comida, mas também exercícios, disciplina e carinho. Saiba mais na descrição desse vídeo. Não só água e comida, mas também exercícios, disciplina e carinho. Não só água e comida, mas também exercícios, disciplina e carinho.